E movimentos sociais presentes na cerimônia defenderam a permanência da presidente da Caixa, Rita Serrano, no comando do banco. Representantes do movimento camponês popular, a representante, a Jéssica Brito, finalizou o discurso puxando o couro. Fica, Rita. Vamos ver. Pelo direito à moradia no campo, por uma Caixa pública forte e democrática, Rita Serrano, fica! Obrigada. Deixa eu trazer um bastidor sobre como é que está a situação da Rita Serrano. Vocês estão vendo aí que já começa de fora a repercussão, os apoiadores da atual presidente da Caixa Econômica Federal, pedindo que ela permaneça no cargo, porque nas últimas semanas a gente tem ouvido que ela também está passando por esse processo de possível substituição. A Caixa Econômica Federal está sendo pedida pelos partidos de centrão naquela composição ministerial, que inclui também algumas diretorias, né? Exemplo da Caixa, tem a Funasa também, tem os Correios, a Embratur, tudo isso ali, esses penduricalhos estão entrando na primeira reforma ministerial, que virá provavelmente em agosto. E aí, o bastidor que eu trago para vocês é que tem uma insatisfação da classe política. Isso pode ter colocado a Rita Serrano ainda mais nesse processo de fritura. O que eu ouvi de gente ali no Congresso Nacional, né? Uma reclamação até que me lembrou aquelas que eram feitas a Rui Costa anteriormente, ministro-chefe da Casa Civil, que tem a ver com o atendimento, o atendimento não só dos pleitos dos políticos, mas também o recebimento, a atenção. Você chegar para ser recebido, demorar, o tempo de espera ser muito, não dá aquela atenção devida aos políticos. Isso começou a correr nos corredores do Congresso Nacional e deu força a esse processo de fritura da Rita Serrano. E aí, a gente já trouxe para vocês que o Centrão, ele está com dois nomes. Um nome, a gente já trouxe para vocês, que está na mira, que pode ser o substituto da Rita Serrano, o Gilberto Occhi. E um outro nome que começa a surgir agora também, que está sendo aventado, hoje eu conversava com uma liderança, ele me falava, é o do Nelson Antônio de Souza, ele já foi presidente da Caixa Econômica Federal em 2018. O Nelson Antônio de Souza, então, está sendo também avaliado pelos partidos do Centrão para, quando essa costura for feita, lá na frente, em agosto, muito provavelmente junto com a reforma ministerial, ser possivelmente um nome indicado para ocupar esse cargo. Eu vou chamar os meninos agora para a gente conversar, coloca na tela, então, o Yuri e o Leandro, para a gente falar especificamente de Rita Serrano. Demorou um pouquinho para ela se mobilizar, hein, Yuri? Mas a gente está vendo que cada um ali está defendendo o seu, né? Está todo mundo começando a buscar aliados para defender seu pleito, seu cargo. E cada um corre nas searas que consegue, né, Tainá? E lembrando que Rita Serrano tem toda essa trajetória dentro da própria Caixa e há uma série de setores em que a Caixa tem envolvimento, desde o pagamento de programas sociais até o setor habitacional, que estava diretamente envolvido nessa solenidade de hoje no Palácio do Planalto, por causa da sanção da lei que retoma o Minha Casa Minha Vida, com uma série de novas regras, etc., e toda uma preocupação, inclusive, desse setor. Você mencionou, Gilberto Oc, como o nome que já vem sendo ventilado há alguns dias como a opção para ocupar o lugar dela, como um contemplado do centrão. E aí, para entender também qual é o perfil deste personagem, porque ele já atuou em diversos outros governos, né? Ele já trabalhou ainda no governo Dilma Rousseff, chegando, inclusive, ao cargo de ministro e depois conseguiu se manter ao longo do governo do Michel Temer, mesmo depois do impeachment de 2016, também porque é visto como um funcionário de carreira, embora tenha essa conexão direta, essa ligação muito próxima ao partido de Arthur Lira e Ciro Nogueira, ao Progressistas. A grande questão e o ponto que a gente percebe, e aí conectando um pouco com todas as apurações que a gente fez ontem, de todas essas conversas envolvendo ministérios, envolvendo órgãos subordinados aos ministérios, é justamente dessa mobilização de forças políticas, muitas delas vinculadas ao próprio PT, para tentar preservar esses cargos, reduzir a cobiça, digamos assim, o apetite dos políticos do centrão. Leandro, quero te ouvir também sobre Caixa Econômica Federal, que, pelo que eu tenho de apuração, vai entrar no bojo da reforma ministerial. Portanto, qualquer decisão sobre essa reforma, exceto o Celso Sabino, que deve ser oficializado ministro muito em breve, possivelmente até nas próximas horas, virá somente depois do recesso parlamentar. O que você tem, Leandro? E o mais cotado aí, para ocupar esse lugar da presidente da Caixa Econômica Federal, é o Gilberto Occhi, que é uma pessoa que foi do Progressistas durante bastante tempo. Essa informação a Renata Agostini trouxe no final de semana e ontem no CNN Prime Time. Eu estava com ela no programa e a gente falou um pouco sobre isso, inclusive com o presidente do Progressistas, o Ciro Nogueira. O Lula está nesse caminho aí de fazer uma reforma ministerial, mas também acessando esses cargos que são super importantes. A Caixa não é um ministério, é um banco, mas, enfim, tem uma importância até e um tamanho maior do que vários dos ministérios da Esplanada. Não é pouca coisa trocar a presidência da Caixa Econômica. E sobre especificamente o Gilberto Occhi, o Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, ontem na entrevista falou algumas vezes que não concorda com a entrada do partido no governo, mas que nesse caso o Occhi nem é mais do Progressistas. É uma pessoa que teve uma ligação com o partido e que ele é frontalmente contrário à ideia do PP de entrar para a base do governo, mas que não vai fazer também nenhum movimento para impedir que pessoas do partido dele sejam incluídas ali nesse terceiro governo Lula. Eu vi uma observação interessante sobre essa possibilidade de troca na Caixa, de que o governo Lula começou o seu terceiro mandato com vários nomes e impostos estratégicos que agradaram uma parcela importante do seu eleitorado, o eleitorado mais à esquerda. Nesse sentido, a Rita Serrano ali foi incluída, junto com a Ana Moser, com outras pessoas ali, que mostraram, nesse começo do mandato, um compromisso do Lula maior com a sua base mais fiel de eleitorado. Mas que essas trocas, a possibilidade dessas trocas, elas sinalizam aí que o governo está entendendo que precisa realmente compor com o Centrão do jeito que fez outras vezes.